E aí, aqui é a Gabi, e o jogo de hoje é... Combat Arms. Ai, meu Deus. Vocês vão ver eu fidando. Lá vai eu de novo, tenta... Matar... Por isso que eu não gravo FPS. Por isso. Eu não tenho graça. Cadê alguém? Nossa, tipo, eu fico no meio do campo, aí depois morre, não sabe porquê. Fire in the hole! Matei. Cadê o cara, meu? Ah, mataram. Uou, matei. Ah, não, ninguém me fala. Estou com duas minhas. Início da rodada. Cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui, aqui. Pau, pau. Ah! Deu certo, mas não dá dano, não. Uh! Uhul! Nutshot. Olha esse cara. Estão dano tirando, tá pior que eu, esse aí. Ah, por trás não. Início da rodada. Ó, tem um aqui. Eu te vi! Toma. Nossa, sniper. Gavi de sniper, gente. Cuidado. Cuidado. Cuidado que é um perigo. Eu fico parada a meia hora. Pum! Pum! Insta-ret-charge. Uhul! Matei! Aqui, 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 aqui. Uh! Revente! Sou bosta! Não, puma, não. Não dá a volta. Olha aqui. Aqui, 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 aqui. Arrra! Tá, 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 tá. Não. Olha, 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 olha. Morre, 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 morre. Headshot. Tududududu. Aqui, ó. Aqui, ó. Uhul! 10 kills, 10 kills. Tudududu. Batei, 10. Batei. Não, 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 não. Tudududu. Oh! Socorro, gente, socorro. Cadê você? Venha ser a minha décima segunda. Eu a décima segunda. Eu a décima segunda. Mano, eu tô, tipo, super... Vou encontrar com uns 10 caras aqui. Vocês vão ver. Cadê esses caras? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Tá, fio. Ah! Eu sabia que eu vinha me trai. Ali, 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 ali. Tamanho. Tá com a bomba. Corre, corre, corre. Vou pegar. Aqui! Ah! Minha décima segunda kill. Aqui, 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 aqui. Gente, eu tenho que aprender da headshot. Aqui, aqui, aqui. Pow! Pow, 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 pow. Headshot, headshot. Aqui, aqui, aqui. Bem? Uhul! Aqui! Ah, não. Meu Deus. O cara na minha... O cara na minha cara. Super clonagem. Eu quero... Acabou! E eu perdi. Claro. Perdemos porque tem eu no time. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!